Firmigo, o negócio é o seguinte, topei seu desafio, agora eu quero ver se você vai topar o meu. Como eu joguei na sua área, agora eu vou te convidar pra jogar na minha. Quero ver se você tá preparado pra bater uma bolinha comigo. Chuteiro e tudo? Quero ver você de chuteirinha, de calçãozinho e de meião. Já me sinto lá. Não tenho roupa, mas tô pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos invadir um futebol aí, vamos invadir uma pelada e tirar o time na hora. Tópico é top. Tá, Zé? Beleza? É hoje, hein? Então chegou a hora do duelo Nissan Kicks. Eu não sei se eu tô arrependido, se eu tô empolgado. Não vou mentir pra você não, viu, Firmigo. Eu tô ansioso pra ver esse time aí que você montou. É, guarda essa ansiedade aí porque eu tô achando que você vai se surpreender, viu, Zé? É, guarda essa ansiedade aí que você vai se surpreender, viu, Zé? Seguinte, a estratégia vai ser não deixar o Zé jogar. O Zé e os outros, né? Ou seja, aqui é estacionar o ônibus. Nossa, se liga. Você viu a passada do lateral? Gostei dele. Quero ele no meu time. Esse aí não tem ponto segue. Nunca vai tomar bola nas costas. Você aqui, você joga de zagueiro? Zagueiro, joga de zagueiro? Dá pra fazer a zaga, sim. Visão 360, cabeça erguida. Cabeça erguida. É. Tem impulsão? Zagueiro precisa ter impulsão. Deixa eu ver como é que tá a sua impulsão. Tá contratado. Vai jogar no meu time. Rápido. Gostei desse cara. É, meu amigo. O desafio agora é atrás de um zagueiro que tem meio com a visão 360, cheio de sensor. Tipo um Van Dyke. Tá me lembrando um pouquinho os sensores do Nissan Kicks. Ó a batida dele. Você de preto, chega aí, mano. Velhão, gostei do seu jogo, hein? Tá com performance? Tá com performance? Agora. Quero ver como é que tá o seu jogo. Vamos. Aê, molecão. É, golaço, mano. Tá contratado. Vai jogar no meu time. Aí, ó. Eu gostei desse goleirão porque ele me deixa confortável. Igual o banco do Nissan Kicks. Agora chegou o momento do jogo. Estão preparados? Vamos jogar com atitude? Gol! 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 Um, dois, três, quatro, três! Vai! Vamos! 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 Segura, 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 segura! Segura! Fabio, mocha! Vai! Carpada! Boa, boa. Boa, boa. É campeão, amiguinha, é campeão.